Impossível conter as lágrimas ao falar do filho único. É doído. Chega e não pode ter pé. Não pode subir a escada com ele, me dói muito. Porque ele é sempre ele que toma a frente da entrada, abre a porta e me dói. Ver o chinelinho dele e não ver ele. Esse vai ser um dia das mães diferente de todos aqueles em que ela e o filho passavam brincando e comemorando. Juntos, sempre nos parques, às vezes lá no Buriti, numa área que ele gosta de brincar, na pracinha, às vezes no Parque Areião, em casa mesmo. A data vai ser um tanto mais triste. Mas a mãe de Cauã não perde o otimismo e segue confiante de que em breve o filho vai se recuperar. Esse ano é um momento difícil, porém diferente, mas agradecida porque meu filho está vivo. Estou confiante na recuperação dele e que o próximo ano a gente possa comemorar de uma outra forma, com mais alegria. Entrar para o curso de Bombeiro Mirim foi a realização de um sonho para o Cauã. Mas durante uma aula no fim do mês passado, a trave do gol de um campo de futebol dentro do batalhão atingiu a cabeça da criança, causando um grave traumatismo craniano. Cauã estava sob a supervisão de dois bombeiros que prestaram os primeiros socorros e chamaram o resgate. O menino foi levado para o UGOL, onde continua internado numa UTI, entubado e respirando com ventilação mecânica. O estado geral da criança é grave, mas estável. O último boletim me diz que ele continua estável, porém reagindo bem à medicação, e até o presente momento ele está bem. A última noite foi uma noite muito delicada, difícil, muito complicada para a Diana, porque foi a primeira vez que ela conseguiu voltar a dormir aqui no apartamento em que ela mora com o Cauã. Diana, tudo aqui lembra o Cauã, cada detalhe. Aqui é o quarto onde vocês dormem. Sim, esse é o quarto que nós dormimos, foi muito difícil, eu demorei a dormir, mas enfim, eu dormi um pouquinho, porque eu preciso, mas tudo faz com que eu venha ficar triste, porque aqui é o nosso lugar, é a referência dele, então aqui tudo lembra ele. Aqui tem os brinquedinhos, a gente vê ele gosta, é uma criança de nove anos de idade, gosta muito de super-heróis, de jogador de futebol, de música, e por que essa decisão sua de vir, voltar a dormir em casa? Porque eu preciso me fortalecer, né, e eu senti no meu coração que Deus estava me fortalecendo, porque eu estou confiante, e eu preciso ter força e enfrentar que a vida só tem uma pausa, a gente vai continuar assim, tendo a vitória. Vamos ver aqui na sala, né, aqui, como a gente está dizendo, o quarto, muita coisinha do Cauã, um sinal, um exemplo desse amor, dessa paixão que ele tem pelos bombeiros, né, o caminhãozinho do Corpo de Bombeiros, essa escada Magiros, isso é um encantamento que ele tem por essa profissão? Sim, é a paixão e o sonho dele é poder sim, né, usar isso aí na realidade, né, dias futuros. O seu sonho agora é em breve ver o Cauã aqui de novo brincando com tudo isso? É, o meu sonho é que meu filho volta para casa, né, para mim poder voltar, ajudar ele a organizar os brinquedinhos.